Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí um pouquinho da minha rotina durante essa semana Hoje são 5 já de agosto, né? E aqui tá chovendo bastante Ontem tava sol no domingo, mas quando foi mais tarde tardezinho começou a esfriar o tempo e ficou chovendo até agora Então as coisas dessa semana tem que render, mas ao mesmo tempo eu não sei se vai render por conta da chuva, né? Que acaba atrasando um pouco, mas vou morar aí pra que faça sol e as coisas consigam secar um pouco mais rápido Mas vou ter que usar o auxílio do nosso querido ventilador pra ajudar na secagem Essa semana eu tenho pra fazer o tema do bosque Eu nunca fiz, né? Que é floresta, não sei, é bosque, né? Encantado E é uma festa pra menino Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui as cores Como é que eu faço pra separar as massas, tudo certinho E mostrar um pouco da minha produção que eu tenho aqui, que tá vindo desde a outra semana pra vocês Inclusive esses bonecos que tão ali, que eu tenho que terminar essa semana também Então vamos lá Ó, aqui eu já anotei já o que eu tenho pra fazer essa semana Que são 10 bichinhos de cada Aqui, desse lado de cá, deixa eu ver Tá anotado aqui as encomendas que eu tenho pra entregar esse mês, né? E eu já comecei aqui a misturar a massa E aqui, como eu falei pra vocês, tá? Os bonequinhos que eu tenho que terminar Esses dois aqui, ó, esse e esse É no tema Peter Pan Peter Pan e Sininho, né? É um casal de irmãos E aí vai os dois no mesmo topo de bolo Esse aqui é uma moana daquela que eu faço com a onda E aqui vai ser uma médica Que eu tenho que terminar também pra entregar logo É... Aqui fica os moldes que eu mais tô usando no momento, né? Eu deixo aqui na mesa Que são os de letrinhas, cabecinha Que eu uso bastante Esse aqui da Stair É o meu da LOL Ó Que inclusive eu usei esses dois aqui Que eu já vou mostrar pra vocês Ó E aqui do outro lado Aqui tá um negócio de massa Aqui do outro lado na mesa Tem aqui minhas palhacinhas Que eu vou ver se eu consigo terminar essa semana também Que eu fiz utilizando o molde da LOL, pessoal Eu usei esse corpinho aqui, ó Tá vendo? E aí fiz a divisão, ó Da roupa E a cabecinha Eu usei a cabecinha do molde boneca fofucha Fofucha do Pierre, eu acho Aí eu coloco 15 gramas aqui Eita, caiu Eu coloco 15 gramas aqui E uma bolinha de 20 milímetros E ela fica assim, ó Achatadinha, tá vendo? Tem uma bolinha aqui Mas fica no tamanho bom pra esse corpinho aqui É assim que eu tô fazendo minhas lembrancinhas Eu tinha até esquecido desse molde Aí conversando com a Stair Ela me lembrou Porque se não usa esse Aí eu é mesmo, né? Ó E aqui tá os meus donuts Esses donuts aqui eu fiz manual É... Usei 12 gramas De massa Eu já fiz o pedido lá no site da Simone Do molde que a Stair lançou E a Van também lançou um de donuts Acho que eu pedi o da Van Se eu não me engano Que dá pra fazer essas rosquinhas, né? Aí eu vou ver se vai ficar no tamanho que eu preciso É... Ou se vai ficar menor Aí eu vou ter que conversar com as minhas clientes Que eu vou diminuir o tamanho Pra poder fazer no molde Porque assim Eu fiz bem rápido esses aqui, sabe? Mas se tiver o molde é melhor Aí eu fiz esses modelinhos aqui novo É... Isso aqui é tinta relevo Que eu passei aqui pra ficar com esse efeito de cobertura Né? Esse branquinho E aí aqui também tirei os granuladinhos dos cortadores Tem vídeo aí no canal É... Só posso mostrar até aqui Ali não pode mostrar não Que é segredo Ó pessoal Tô fazendo aqui Essa cor vai ser pra fazer o ursinho Tá bom? Que vai ter lá no bosque Eu vou fazer o ursinho, a raposa, o guaxinim e o coelho Então esse aqui eu tô fazendo pra fazer o urso E pra fazer esse tom aqui Eu utilizei a massa da cor Siena Da Policol Tá bom? E aí eu diluí ela com a natural E coloquei um pouquinho de branco Tá bom? Pra não ficar transparente E aí como é que eu faço pra saber se a quantidade tá exata? Eu vou precisar de fazer dez bichinhos Tá bom? Mas essa massa aqui eu vou usar em algumas outras coisas também Então eu sempre faço a mais Então aqui ó Eu imagino que esse aqui vai ser o tanto que eu vou usar pro corpo Eu tenho aqui sete gramas Aí vou colocar aqui Umas cinco gramas pra fazer os pezinhos Né? E as mãozinhas E pra cabeça eu vou usar 12 gramas Vamos supor Botar 15 gramas porque sempre a gente precisa fazer alguma coisa, né? Ó E aí no total ele vai gastar 30 gramas Eu vou botar mais 5 gramas de sobra, né? Então eu vou gastar aqui 35 gramas pra cada bichinho E aí eu vou multiplicar essa quantidade aqui por 10, né? Que é a quantidade que eu vou precisar fazer E vou ver Se a minha massa tem essa quantidade Então vai dar umas 300 É... 400 gramas Aí eu vou ver se aqui já tem essa quantidade Vou olhar na outra balança Ó Tem 412 Eu vou colocar mais um pouquinho de massa natural É... E aí lembrando que essa massa aqui vai escurecer Né? Quando secar Então você tem que ver o tom que você quer Pra que ela fique É... Quando escureça Ela fique do tom que você queira E aí o que você pode fazer é tirar um pedacinho E deixar secando Pra você ver se ficou do tom ou não Que você tá precisando E aí agora Eu vou precisar fazer um tom de marrom mais escuro Então o que que eu vou fazer Eu vou pegar essa mesma massa aqui, ó Ou você pode utilizar também o pele morena, tá bom? Da Policol, ó Que ele já fica num tom de marrom bem escuro E aí eu vou diluir ele com um pouquinho de natural E vou misturar também um pouquinho da siena Tá bom? Pra poder render, ó Esse aqui é um pacotinho de 90 gramas Vocês tão ouvindo a zoada aí É de chuva, viu pessoal? Que tá chovendo bastante Aí se eu deixar pra gravar quando a chuva passar É... Eu não vou conseguir gravar Porque eu preciso trabalhar Ó Muita gente quando vai lá na loja Comprar a massa da Policol É... E vê a massa às vezes muito dura assim Ou com essas rachaduras, ó É normal, tá bom pessoal? É porque a massa ela fica compactada aqui Mas isso não quer dizer que a massa esteja ruim Ou coisa do tipo, ó É só vocês tirarem o pedaço que vocês querem E aí, ó Na medida que você vai misturando Ela vai Voltando Pra textura dela, ó Tá bom? Vou tirar isso aqui Tá me incomodando Ó E aí ela vai voltando Pra textura Tá bom? Então vou colocar esses dois aqui E... Mais o ciena também Vou colocar também aqui Um pedacinho de massa branca Pra não ficar só natural E uma massa mais escura Que eu tenho aqui Esse aqui é um marrom bem escuro E aí eu vou misturar aqui E aí E aí E aí E aí eu vou colocar aqui um pouquinho de preto Que eu achei que ficou muito claro E vou colocar também um pouquinho de vermelho Tá bom? Pra poder deixar um marrom assim mais avermelhado Ó pessoal, então aqui eu tenho duas tonalidades Esse aqui é um marrom mais escuro Que eu vou usar nas partes do esquilo E também pra poder fazer o tronco E aqui é pra me fazer o guaxinim Tá bom? Guaxinim não O esquilo também E eu acho que o urso eu vou usar um tom assim também Aí agora Eu vou tingir as outras cores Tá bom? E depois eu mostro pra vocês Ó gente, já tingi aqui Já misturei essas duas Tá bom? Esse aqui mais escuro E o marrom mais clarinho Aí eu coloquei aqui no saquinho E tirei aqui um pedacinho Ó, pra deixar secando Pra mim ver qual o tom que vai ficar depois de seco E aí agora com a massa natural E o corante laranja da Saramanil Ó Eu vou fazer aqui o tom de... O tom da raposa Tá bom? Então eu vou tingir aqui esse pedacinho Pra mim depois misturar com o restante da massa Porque se eu for fazendo um pedaço grande É mais difícil pra diluir esse corante aqui Então eu vou usar a dica lá da STE Que ela deu Pra gente poder diluir o pozinho A gente pega ele assim, ó Molha a massa aqui Coloca um pouquinho de água E vem aqui no corante, ó E faz como se fosse Uma tintazinha Tá bom? Deixa eu botar mais um pouquinho de água aqui Ó Tá bom? E aí a gente dilui ele assim E depois mistura E aí 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 Ó, e aí agora eu vou pegar o restante da massa natural Vou utilizar aqui também, ó, esse rosa claro da Policol Que é um tom avermelhado assim Eu acho que ele vai dar super certo aqui pra poder chegar no tom da raposa Vocês podem usar o vermelho também Vou colocar ele todo aqui E vou colocar também um pedaço de massa branca Vocês notem que eu tô fazendo tudo no olho, tá bom, pessoal? Mas aí se vocês quiserem um padrão, vocês pesem essa massa E aí vamos misturar aqui pra ver o que que vai dar Vou colocar também um pedacinho de siena Vou colocar esse restante do branco Vou colocar tudo, ó E vou colocar também mais um pedacinho de siena, ó Ó, pessoal, então assim ficou esses três tons Agora eu preciso fazer um cinza escuro e um cinza bem clarinho Tá bom? Pra poder fazer o guaxininho e o coelho O guaxininho eu vou fazer é um cinza bem escuro, quase preto E o coelho é um cinza bem clarinho, tá bom? Esse aqui eu tô achando que ele tá muito fubaquento Então eu vou ter que colocar mais siena nele E colocar um pouco mais de preto Talvez um pouco de vermelho Eu não gostei dessa cor No vídeo não dá pra ver muito Ó, gente, eu já fiz aqui um cinza mais escuro Utilizando a massa branca e preto, né? E coloquei um pouco de natural também pra poder render É... agora eu preciso fazer um cinza bem clarinho Só que eu ainda tô achando que tá muito claro Eu coloquei agora só a massa preta Que eu já tinha colocado desse aqui, né? Essa branca Aí eu coloquei só um tiquinho aqui de massa preta Tá bom? E vamos ver como é que vai ficar Porque essa aqui, ela é bem forte, essa massa preta Ó, pessoal, cheguei aqui no tom que eu preciso Lembrando que ele ainda vai escurecer Então pra você ver a diferença O cinza claro, o cinza escuro E aqui a massa branca Aí esse restinho aqui que sobrou Eu vou colocar o clareador líquido da Saramanil Deixa eu pegar ele aqui Esse daqui, ó São três gotas a cada 100 gramas Que eu vou precisar de massa branca Pra fazer algumas partes dos bichinhos Aqui vai ser o guaxinim E aqui vai ser o coelhinho Bom, gente E aqui tomei a sala Na verdade minha mãe Ela que tá fazendo pra mim os granulados, ó Coloquei Ela vai colocando aqui no sofá Pra poder ir secando Depois a gente passa pra outro local Aí tem no sofá Tem na mesa aqui E tem no outro sofá Que ela já começou a colocar A produção aqui Tá todo vapor Bom, gente Tô aqui fazendo agora Cortando isopor Pra fazer os troncos Aqui é uma bola de 40 milímetros Aí eu corto no meio E depois corto aqui a tampinha Que os bichinhos vão nesses tronquinhos aqui Que eu vou fazer ainda No caso Minha mãe está aqui fazendo Os... Minha mãe está aqui fazendo Os confeitos de coração Com a régua da Bluestar Que eu mostrei pra vocês Bom, pessoal Depois que eu tingi as massas Eu cortei tudo isso aqui Como vocês viram E já comecei a fazer os troncos E aí pra chegar aqui nesse tom Eu utilizei a massa pêssego E a massa marrom O ursinho E aí eu vou misturar também aqui Natural e massa branca Tá bom? Eu vou fazer mais Porque acabou E eu ainda preciso terminar ali São 60 desses aqui Ao todo Que eu tô fazendo Já vou deixar alguns prontos Caso eu precise Dá pra usar em vela Ou em alguma outra coisa É... E é isso Aí eu vou misturar aqui E depois eu volto Pra mostrar pra vocês Tudo prontinho E aí aqui, ó Depois eu vou vir Cortar Com o marrom mais escuro Pra poder cobrir aqui Essa parte da lateral, né? Pra poder fazer o... Aquele tronquinho Que fica no meio mais claro E na lateral mais escuro Bom, pessoal Aqui Eu só vou mexer amanhã Eu só fiz um aqui Pra mim ver como é que ficava E gravei também pra vocês O passo a passo Os donuts Amanhã eu vou começar Vou ver se eu consigo começar Também a decorar Vai ser assim E vai ser tradicional Tipo com a flor aqui E os granulados Aqui minha mãe fez Aqui esses granulados De estrelinhas E aí amanhã Ela vai fazer Outras cores também Tá bom? Tchau Tchau Obrigado.